Alô, pessoal, Rádio 100% Jogos de Sinuca, historadaça em todo o Brasil. Maico de Teixeira de Freitas versus Ariel de Brasília. Jogo de bolinho na sinuquinha, o joguinho das três bolas. Cada um taca com o braço, duzentos reais por lapada. Jogo aqui no bar do João Gabriel, em Iturama, Minas Gerais, dia 8 de abril de 2019. Estivemos no ginásio polo esportivo de Iturama, que bola do mar. Estivemos no ginásio polo esportivo de Iturama, dia 5, 6 e 7 de abril de 2019, Super Avento Sinuca. E no dia 8, aqui estamos. Nossa! Caiu a bola! Ariel, velho, forte! E consegui recuperar o joguinho, o joguinho do seu galo na rua. Vai, meu irmão! Resenha demais! Que bola do Maico, venceu o Maico de Teixeira de Freitas! Que bola do Maico, venceu o Maico de Teixeira de Freitas! Que bola do Maico de Teixeira de Freitas! Que bola do Maico de Teixeira de Freitas! Que bola do Maico de Teixeira de Freitas! Galera do Bar sempre nas resenhas! Música Música Será que o Ariel vai pra dentro? Que bola! Bolão do Ariel de Brasília! Não tá levando vida fácil, Maico de Teixeira de Freitas nesse jogo! O que é do Peixeira de Freitas? 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 Não caiu a bola do Michael Tá em cana Venceu Ariel De Brasília Acabou o jogo Ariel Venceu o Michael Michael Parou o jogo Tamo junto Tamo junto Tamo junto Obrigado.